Música Ser família é... Família pra mim é uma família que me orienta, me dá carinho, me dá amor. São várias pessoas reunidas, que elas sempre ficam juntas, que elas compartilham as piadas, as coisas que elas fazem e se amam juntas. Ser unido não pode, tipo, ficar brigando toda hora. Deus quis homem e mulher participantes da criação e confiou ao casal a responsabilidade do futuro da humanidade por meio da transmissão da vida humana. Toda Bíblia, em toda Bíblia, perpassa essa vontade de Deus de constituir uma família. Que a humanidade seja constituída, formada a partir da família, como comunhão de pessoas. Esse processo familiar não é uma construção cultural. Desde o início da humanidade, e aí nós estamos falando lá do primitivo, a família foi sempre essa necessidade humana. Assim, o matrimônio supera qualquer moda passageira e persiste. A Daniela era bem novinha, tinha 15 anos, eu já tinha 22 anos quando a gente se conheceu, né? Aí depois a gente namorou durante 7 anos e a gente se casou em janeiro de 94. A gente se conheceu em 2009, né? Em março de 2009. E a gente começou a conversar aí nesse período. Começamos a namorar à distância. Aí resolvemos de casar, porque daí ele estava atrapalhando a distância, né? É, então a gente casou em 2011, né? Em fevereiro de 2011. Uns 2 anos e meio, 3 anos, né? Até vir a primeira filha que foi a Clara. Casar-se também é uma maneira de exprimir que realmente se abandonou o ninho, para tecer outros laços fortes, para assumir novas responsabilidades. É bem difícil. Mas eu sempre, como nós já tivemos essa base de confiar em Deus desde o começo, né? Uma coisa que seria impossível. Então eu acredito muito em Deus. Eu tenho isso no meu coração. Às vezes as pessoas dizem que não é assim, não é por aí, não vai dar certo. Mas a gente tem sempre a fé, né? Acho que tem que ter uma base muito forte, porque elas vão crescer. Ela tem que se sentir Deus o tempo todo, para a gente poder estar, quando ela estiver, tomar as suas decisões, ela vai sempre lembrar daquela semente que foi plantada na infância, né? Nós não somos uma família perfeita, né? A gente tem muita dificuldade, a gente erra muito. Mas, assim, duas coisas que eu acho muito importantes, e que eu sempre coloco aqui na nossa vida, é assim, que a gente deve ter uma vida simples, a gente não pode complicar as coisas. A gente tem que buscar ser simples e ser coerente. Então, assim, depois de dez anos que nós tivemos a Natália, a gente decidiu ter mais um filho, né? E quase que não vem, porque a gente queria ter um filho só. Quando a gente casou, não, nós vamos ter um filho, porque a gente vai dar tudo, porque a gente precisa ter tempo para viajar, porque a gente precisa, né? E aí, quando a Natália foi ficando com oito anos, a gente começou a repensar isso. Nossa, mas será que está certo? Nossa família está tão pequena, né? E aí, a gente foi decidindo e decidimos ter mais um filho, e hoje a gente acha isso ótimo, né? A gente sente família completa. Família, uma instituição falida? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. A família jamais vai ser uma instituição falida. Não é possível a humanidade sem família. O ser humano, ele é um ser que precisa da família, desde o momento da sua concepção, no momento do seu nascimento, e nos primeiros meses da sua vida, porque senão ele morre, precisa de alguém ali, e esse alguém é a família, obviamente, preferencialmente, que seja o pai e a mãe, porque é a dinâmica mais bem sucedida da história. O homem e a mulher. O masculino e o feminino. Por quê? São duas realidades diferentes que se complementam. Então, há possibilidades? Há possibilidades. Como eu disse, o ser humano é adaptativo. Mas o que é melhor é isso. E se isso é melhor, jamais vai falir.